Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Rádio Intensivo. Meu nome é Diego Gumieri e hoje vou falar um pouquinho sobre o janelamento na tomografia computadorizada. Bom, aqui eu tenho três imagens no mesmo corte, no mesmo plano, porém, em cada imagem eu tenho uma visualização diferente de estruturas anatômicas. Nessa primeira imagem aqui, é uma tomografia do tórax, na região mais basal. Eu consigo visualizar muito bem aqui o tecido subcutâneo, musculatura, partes moles, mediastino, os vasos, aqui no caso a horta descendente, mas não consigo visualizar muito bem os pulmões, pulmão direito, pulmão esquerdo, a parte óssea, não consigo determinar o que é o osso cortical, o que é o osso subcortical, o que é medular óssea, é uma janela de partes moles. Aqui nessa outra imagem, eu tenho uma visualização mais definida da estrutura óssea, então aqui eu consigo visualizar muito bem os arcos costais, externo está aqui, corpo vertebral está aqui, processo espinhoso está aqui, transverso está aqui, a parte cortical óssea, a parte medular óssea, então essa é uma janela de visualização de estruturas ósseas. Nessa outra janela aqui, a gente percebe que musculatura, tecido subcutâneo ficou tudo branco, e a estrutura óssea também está branco, não consigo visualizar a estrutura óssea, mas eu vejo muito bem aqui o parênquima pulmonar. Então essa janela aqui é uma janela para avaliação do parênquima pulmonar. Bom, o que eu tenho de diferente nessas três imagens, sendo que são as mesmas imagens da mesma estrutura? Bom, o que eu tenho de diferente são os conceitos de janelamento. Então o que seria o conceito de janelamento? Aqui no rodapé da imagem, toda tomografia, ela traz essas informações aqui ó, eu tenho níveis WL, WW, WL, WW, WL, WW. Bom, WL significa Window Level, Então aqui eu estou usando um nível, ou centro da janela, no valor absoluto de zero. Então é uma janela de partes moles, eu tenho que lembrar lá daquela escala de Housefield, e dentro da escala de Housefield, ele se encontra no valor absoluto de zero. O window Widget é a largura da janela, é a abertura da janela, então a largura dela está em 392. Nessa outra imagem aqui, eu tenho um nível, ou centro da janela, em 652. Então 652 na escala de Housefield, eu vou sempre avaliar melhor as estruturas mais densas. Então, como osso, contraste, osso cortical, corpo estranho metálico, todos eles serão avaliados com a janela próxima de 1.000 positivo. Nessa última janela aqui, eu tenho o oposto, eu tenho um nível de janela aproximado de menos 762. Lembrar que lá na escala de Housefield, os valores negativos, o ar, tem um valor de menos 1.000. Então se eu quero analisar o parênquima pulmonar, preenchido de ar, eu tenho que aproximar o meu nível, ou meu centro, próximo de menos 762. Vamos lá, vamos continuando aqui. Então falando sobre o ajuste de janela, o que seria janela? janela seria a restrição de um determinado nível de brilho e contraste nos tons variáveis de cinza. Então, de acordo com o Mathias Hofer, o olho humano é capaz de diferenciar apenas 10 a 20 tons de cinza. A grande maioria das pessoas consegue distinguir apenas 20 tons de cinza. E uma imagem seccional, uma imagem tomográfica, ela compreende mais de 4.000 tons diferentes de cinza. Então estas inúmeras variáveis, que são diversas, são representadas por uma escala, uma escala chamada escala de HU, ou unidades Housefield, que varia entre mais 1.000 a menos 1.000, aonde 0 é água, mais 1.000 é contraste, ou material radiopaco, metal, o osso cortical está próximo a mais 1.000, e menos 1.000 eu tenho o ar, menos 100, menos 200, a gordura, o subcutâneo. Então, para cada tipo de estrutura e o seu coeficiente de atenuação diferente, é dado um tom de cinza diferente. Então, as imagens Daikon, elas têm essa característica de podermos trabalhar esses tons de cinza, que é o ajuste de contraste, ou o ajuste de brilho, sem perder qualidade da imagem. Então, a gente consegue trabalhar nessa variável sem danificar ou prejudicar a avaliação das estruturas. Olha só, para a gente poder conceituar a nossa aula, o ROI, que chama-se região de interesse, a gente pode colocar ele em determinadas estruturas seccionadas e avaliar qual é a sua densidade, qual é o seu valor de HU. Então, se eu pegar o ROI aqui e colocar no parêquema pulmonar, ele vai me dar aqui, menos 488 HU. Então, está próximo do menos 1.000, a máxima. A média dele está em menos 761. Então, a média dele está próximo de menos 1.000. Se eu pegar aqui um osso cortical, por exemplo, eu tenho um HU de 330. 330, é o seu valor de densidade. Então, está próximo, acima de zero, que seria a água. Então, 300, 400, 500, até 1.000, que é a densidade máxima. Se eu pegar aqui o meu ROI e colocar ele no tecido subcutâneo, olha só, menos 100. Então, para cada estrutura anatômica que tem a densidade diferente, eu vou ter um valor diferente na sua escala ou na sua HU, que é a unidade Hausfield. Então, vamos lá. Olha aqui. Essa é a escala de Hausfield, para quem não conhece. Então, eu tenho valores absolutos que variam entre 1.000 e menos 1.000. sendo zero o valor da água. Então, órgãos parenquimatosos como o fígado, o baço, estão próximos ao valor da água, 40, 60. Eu tenho a musculatura, que é um pouco mais densificada. Então, um valor de 50, 60, 70. Eu tenho o osso cortical, ou meio de contraste, ou o material, o metal, o corpo estranho, ele está próximo de 1.000 positivo. Eu tenho a gordura subcutânea próximo de menos 1.000. Então, o fígado gorduroso, uma esteatose hepática, está próximo de menos 1.000. E o ar, como valor absoluto de menos 1.000. Então, o ar é menos 1.000. O parênquima pulmonar, que eu tenho tecido, tem o tecido alveolar, está próximo de menos 700, menos 800, mas próximo de menos 1.000. Então, o que acontece? Se eu não tivesse uma restrição, uma janela, dentro destas variáveis aqui, a minha imagem seria assim. Olha como é que a minha imagem seria. A minha imagem seria uma imagem prejudicada. Eu não consigo avaliar muito bem parênquima pulmonar, eu não consigo avaliar muito bem subcutâneo, musculatura, osso. Então, é uma imagem, um cinza, um cinza rarefeito, bem distribuído, mas eu não consigo determinar a visualização exata de nenhuma estrutura que eu quero, que eu gostaria. Então, o que seria a janela, o ajuste de janela? Janela, que é aquelas abreviações de WW e WL, vai entrar aqui. Então, aqui eu tenho como principal estrutura WL aqui, que seria o window level, que é o nível da janela, ou o centro da janela, e WW seria o window unity, que seria a largura da minha janela. Então, se eu pegar aqui a estrutura de janela e colocar aqui no meio, o centro aqui no meio, entre zero e menos cem, eu vou ter essa imagem aqui. Então, gordura, ar, está tudo preto, tudo escuro. Agora, água, músculo e osso, está tudo branco. Tudo hiperdenso. Então, eu não consigo avaliar nenhum tipo de estrutura aqui. Está prejudicada. Então, se eu alterar os valores de janela, eu vou começar a melhorar o meu alvo, o que eu quero visualizar, a minha ênfase, o que teria o meu alvo da visualização, o meu objetivo de visualização. Então, se eu subir o nível, ou o centro da janela aqui, eu estou próximo de entre 50 e 1.000. Então, aqui eu já estou próximo do osso. O meu nível está próximo do osso. Então, eu já consigo avaliar melhor arcos costais, escápula, corpo vertebral, processo espinhoso, processo transverso está aqui. Então, aqui, com valores próximos a mais 1.000, é a minha janela óssea. Então, aqui eu determino como janela óssea. Agora, se eu abaixar essa janela, olha só, se eu pegar o meu nível, descer ele para dentro da janela, de menos 100 a menos 1.000, eu já estou visualizando melhor aqui, ar. Então, parênquima pulmonar. Então, osso, musculatura, gordura, está tudo branco. Tudo branco. Branco, branco, branco. Só visualizo o ar. Então, quando eu ajusto o WL e o WW próximo de valores a menos 1.000, eu vou ter uma janela de visualização para ar, para parênquima pulmonar. Tá bom? O que eu posso inferir com isso? O nível alto, então, quanto mais nível eu tiver, menos brilho na imagem eu terei. Então, a imagem está aqui, está um pouco brilhante. E o oposto também é verdadeiro? O oposto é verdadeiro. Se eu abaixar o meu nível, eu aumentarei o meu brilho. Então, se eu abaixar o nível, aumentarei o meu brilho. Então, brilho baixo, é, nível baixo, brilho alto. Tá? Olha só. Agora, se eu pegar a minha janela aqui, colocar o nível dela próximo da água aqui, e aumentar a minha largura, olha o que eu tenho. Aqui eu tenho uma janela própria, para eu visualizar melhor a gordura, que está aqui a gordura, a água, que está aqui, a água, musculatura, está aqui, e o osso, não. Então, é uma janela com nível e largura para visualizar músculo, água e gordura. Então, é uma janela de partes moles. Tá? Então, o que eu posso inferir com isso? Que o meu WW, que é o meu window level, o meu nível, ou o meu centro, vai controlar o brilho da janela. Então, controla o brilho. Agora, o meu WW, o meu window widget, vai controlar o que? A largura. E a largura controla o contraste da janela. Beleza, pessoal? Era isso aí. Obrigado. Obrigado.